E vou dizer que olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Que em Furnas havia uma divisão de propina igual a da Petrobras. Nas palavras dele, um terço para São Paulo, um terço para o Nacional e um terço para o Aécio Neves. Vamos tirar o PT do governo. Um terço para São Paulo, um terço para o Nacional e um terço para o Aécio Neves. Vamos tirar o PT do governo. E um terço para o Aécio Neves. Para acabarmos com a corrupção no Brasil. E um terço para... Vamos tirar o PT do governo. Para o Aécio Neves.